Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que vem dando o que falar nas redes sociais sobre a Bettina. Se ela realmente falou a verdade, não falou a verdade e o fundador da Empiricus foi preso nos Estados Unidos. Será? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Primeiramente, eu queria falar para vocês que eu recebi muitas, muitas reclamações da Empiricus. Inscritos deixando o like no canal, falando para mim falar nesse assunto aqui no canal e perguntando onde a Bettina trabalha. Bettina trabalha na Empiricus. Segundo ela, bem antes de trabalhar na Empiricus, ela já fazia investimentos com a empresa. Pois bem, vamos dar uma olhadinha em alguns assuntos que eu abordei nos vídeos de entrevista da Bettina. Tá bom? Então ela fala o seguinte, não é sorte. Então esse vídeo que vocês vão ver agora em seguida, é um pedacinho dele. Ela fala assim, o que não foi sorte, ela ter conseguido um milhão de reais investindo mil e quinhentos. Logicamente, não foi apenas mil e quinhentos. Ela investiu mil e quinhentos, foi a sua primeira entrada. Logo mais ela foi fazendo outras aportes. Mas dá a entender que ela investiu mil e quinhentos e ganhou um milhão. Não foi isso. Se vocês assistirem na Intra, vai ver que ela fala que faz aportes no vídeo. Então, dê uma olhadinha nessa parte do vídeo, que ela fala assim, não foi sorte. Oi, meu nome é Bettina, eu tenho 22 anos e um milhão e quarenta e dois mil reais de patrimônio acumulado. É que o que eu fiz não é nenhum segredo. Eu vivo falando por aí pra todo mundo. Eu comprei ações na Bolsa de Valores. Não foi sorte, eu não herdei uma bolada, nem ganhei na loteria. Viram que ela falou que não foi sorte. Na entrevista que ela deu, ela fala agora que ela assume que foi muita sorte. Dá uma olhadinha. Oi, meu nome é Bettina, eu tenho 22 anos. Oi, pessoal do Money Times, sou o Gustavo Caiu, editor do site. Hoje eu tô com a Bettina Rudolph, que é da Empiricus Research. E esse investimento, esse primeiro, deu certo? Deu. Deu? Ah, tá. Que bom. Eu mostro no episódio 1 da série, aliás, que de uma carteira de mais de 30 ações, eu só perdi dinheiro até hoje com uma delas. Tá. Bom, falando um pouco da minha história pessoal, eu tô completamente contrário, né? Porque a primeira ação que eu comprei, a empresa faliu, né? Sim. Bom, mas também não tinha nenhum assessoramento na época, né? É, então. Bom, enfim, o que chamou muita atenção também foi a reação, né? Claro, no seu vídeo, muitos, enfim, argumentos aí, dizendo que, ah, você ganhou tudo de bandeja, tal, e alguns ofensivos também, né? Ah. Eu queria saber como é que foi a sua reação até pessoal, se você esperava esse nível de comentários? E por que que você acha que as pessoas duvidam tanto? A respeito dessa dúvida, né? Nossa, chegou tudo de mão beijada? Não. Eu contei, e quem quiser se inscrever pra minha série vai assistir tudo isso, que eu fui fazendo aportes mensais. E eu tinha várias fontes de renda diferentes aos 19 anos. Além de eu ter juntado uma grana, eu comecei a trabalhar com 15, na verdade. Eu dava aula de dança. E eu dava aula de balé e sapateado. Eu trabalhei como modelo. Isso é verdade. Já fiz até panfletagem na rua. Já trabalhei como, já geria algumas redes sociais de algumas empresas pequenas. O que mais? Já trabalhei como pesquisadora da Fê Comércio. Então, eu já fiz um monte de coisa. Já estagiei na época da faculdade, eu fiz em estágio na minha própria faculdade. Então, assim, tudo que eu conseguia pra juntar de renda todo mês, eu pegava e colocava em ações. Todo mês. E eu não nego, eu dei muita sorte de ter entrado num momento bom. Porque tem gente que entra num momento ruim, a bolsa tá indo mal e... Qual foi o ano que você entrou mesmo? Eu entrei em 2016. E acaba se traumatizando. Isso é uma questão de sorte, foi timing mesmo. Viram também essa parte que ela fala que deu sorte ter feito investimentos em 2016, se não me engano, nessas ações. E segundo os internautas de todas as redes, tanto vocês viram que ela deu entrevista, devido a essa repercussão que está nas redes sociais referente à Betina. Agora vamos à matéria que saiu em fevereiro pelo Infomoney. E aí eu vou ler pra vocês um trecho da matéria. 6 de fevereiro de 2019. Fundador da Empiricus, preso nos Estados Unidos, confessa crime, diz procurador. Preso em junho de 2018, na Suíça e posteriormente extraditado para os Estados Unidos, o gestor Marcos Eduardo Elias, um dos fundadores da Empiricus, confessou o crime de conspiração contra instituições financeiras norte-americanas na última segunda-feira, dia 4, de acordo com o comunicado emitido pela Justiça local em nome do procurador de Nova York, Joffrey. Segundo as acusações, Elias, gestor de analista de investimentos, teria se apropriado ilegalmente de mais de 750 mil dólares, pertencentes a instituições financeiras dos Estados Unidos, usando falsificações de documentos de clientes brasileiros e uma empresa de fachada no Panamá. Seu julgamento ocorrerá 4 de abril e pode resultar em 4 anos de prisão. Engenheiro mecânico formado pela Escola Politécnica na USP com MBA nos Estados Unidos, Elias era considerado um prodígio. Também chegou a ter um blog no Infomoney. Esta é a situação aí que nós temos da Empiricus. Então eu trouxe para vocês a matéria da Betina falando de sorte, não teve sorte, e também a matéria da Infomoney. Então para ficar claro para vocês, este sócio não faz mais parte da Empiricus, portanto não tem nada a ver mais essa situação da prisão dele com a Empiricus. Está certo? Apenas para deixar claro essa matéria. Está certo? Pois a matéria fala, fundador da Empiricus, preso nos Estados Unidos, confessa crime, diz procurador. Esta é a nota que a Infomoney deu em fevereiro. Está certo? Tem a ver porque a Empiricus foi citada com o sócio na matéria, e a Betina apareceu em um momento que também não está muito agradável para o lado dela, devido aos ataques nas redes sociais contra ela, dizendo que ela está mentindo, não falando a verdade da sua história, do seu primeiro milhão. Mas eu quero deixar claro para vocês também que, além da Betina, existem outros também influenciadores digitais que falam que é o seu primeiro milhão, veja meu primeiro milhão, meu segundo milhão, para vocês ficarem atentos às redes sociais, pois, da mesma forma que o marketing forte da Empiricus, existem outros markets também para confundir a gente e também nos confundir se é verdade ou não a história. Como vocês acabam acompanhando na internet aí, anúncios de cartões que não é verdade, e aí acaba caindo nesses golpes que acontecem pelas redes sociais. Então, um alerto para vocês ficarem atentos também no nosso quadro Segurança da Informação no canal Cartões de Crédito à Alta Renda. Pessoal, eu espero ter conseguido então esclarecer para vocês a matéria que vocês estavam esperando aqui no canal. Vamos para os abraços então. Abraço para o Patrício Clementino Costa, um abração. Luciano Cruz, um grande abraço, meu irmão. Nicolas Galvão, um grande abraço para você também. Leandro Campo Bom, um grande abraço para você, meu amigo. Jorge Rodrigues, um abração. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.